Olá, eu sou a Tia Lu. No vídeo de hoje nós vamos confeccionar duas lembrancinhas com o tema Chuva de Amor. Os materiais que nós vamos precisar são cola quente, cola instantânea, imã, EVA com glitter, EVA comum, caneta permanente, lápis, feltro e fita de cetim. A primeira lembrancinha que nós vamos fazer é uma sacolinha. Eu já deixei aqui a base da nossa sacolinha já cortada. Eu vou passar agora as medidas para vocês. Nós temos aqui 37 centímetros nesta parte maior, 37 centímetros nesta parte aqui. Na altura nós temos 15 centímetros aqui nas laterais, 15 centímetros. Eu tirei aqui 6 centímetros neste lado e 6 centímetros neste outro. Então, aqui ficou 19 centímetros. E na altura, aonde eu risquei aqui, até nesta outra parte, aqui eu tenho 3 centímetros. Eu já passei as medidas da nossa sacolinha, agora eu vou mostrar para vocês como nós vamos dobrar. Eu deixei aqui riscado a lápis, porque aqui vai ficar para dentro mesmo, então não tem problema. Eu vou dobrar bem aqui, onde está cortado. Eu vou fazer a primeira dobra aqui. Agora eu vou fazer com a outra lateral. Assim. Esta parte aqui, nós vamos passar cola. Vou passar a cola quente mesmo. Esta parte aqui, eu vou querer deixar para dentro, mas primeiro eu vou mostrar aqui para vocês como nós vamos fazer. Nós vamos dobrar, né? Dobrar assim. Porém, eu quero que fique para dentro deste acabamento. Então, vou fazer assim, deixar bem certinho. E nós vamos passar a cola quente aqui também. Eu já fechei a nossa sacola. Agora, nesta parte aqui, eu vou cortar este pedacinho aqui que está sobrando. Eu vou cortar e volto para mostrar a vocês. É necessário se preocupar com o acabamento. Então, aqui eu já terminei, já ficou legal. Esta parte aqui desta emenda vai ficar para trás. No lado de dentro, ela ficou assim, bem espaçosa. A dobra ficou aqui. Dá para ver aí. Agora, eu vou explicar para vocês o que eu fiz. Eu marquei aqui o meio da alça e o meio da nossa sacolinha. Eu marquei deste jeito aqui. Então, eu risquei aqui na parte da sacolinha. E cortei. Eu cortei os dois lados. Eu tirei estes dois pedaços aqui. Estes daqui eu vou descartar. Eu fiz a alça da nossa sacolinha. Este arco-íris. Aqui eu fiz com meio centímetro cada cor. Se vocês acharem melhor, pode fazer mais estreito aqui. Cada cor vocês colocam menos que meio centímetro. Eu vou deixar para vocês os moldes de todas as peças que nós vamos usar agora. O passo a passo do arco-íris, eu ensinei no painel Chuva de Amor. Eu vou deixar aí para vocês o vídeo. E vocês podem conferir como que eu confeccionei. Mas, é igual eu disse. Os moldes destas peças aqui vão estar todos aí na descrição do vídeo. Eu coloquei as nuvens aqui no lugar que eu quero que ela fique na alça. E vou colar. Eu já coloquei aqui a alça na parte da frente da sacolinha. Se achar que ficou larga aqui, é só fazer mais estreita cada cor. Igual eu expliquei. Agora, nós vamos colar aqui na parte de trás. Esta outra parte aqui da alça. Aqui, eu não fiz o arco-íris, né? Vou deixar assim, branquinha mesmo. Eu já posicionei. Agora, eu vou passar a cola. O nosso primeiro projeto já está ficando quase pronto. Nós ainda vamos colocar um acabamento aqui. Já está bem bonito. Vamos ver aqui a parte de trás. Mas, se vocês estiverem gostando deste vídeo, inscreva-se, ative as notificações, deixe o gostei, compartilhe com seus amigos e deixe sugestões para mais vídeos nos comentários. Eu confeccionei estes olhos com EVA. Eu vou deixar para vocês os moldes. Mas, vocês podem ver também o passo a passo no vídeo anterior. Eu vou colar agora usando a cola instantânea. Eu já posicionei. Já vou passar a cola, então. Agora, eu vou colar estes corações usando a cola quente. Eu decorei aqui a sacolinha com estes corações. Coloquei na parte da frente e também aqui na parte de trás. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui na nuvem. Eu desenhei o rostinho, desenhei com lápis. Agora, eu vou passar a caneta permanente. E aí, eu vou passar a caneta permanente. Eu usei aqui a caneta permanente de ponta fina. Nesta nuvem que eu fiz aqui estes cílios, eu vou colocar aqui um lacinho. Este lacinho também tem o passo a passo no canal, tá? Eu vou deixar para vocês. Eu vou colar aqui. Vou usar a cola instantânea. Eu vou usar um palito de madeira com um pouquinho de tinta de tecido. E nós vamos fazer um acabamento aqui no olho. Estes detalhes que eu coloco nos olhos, na sacolinha também, os enfeites que eu coloco, é a dica que eu deixo para vocês do canal. Mas aí, em casa, vocês vão estar usando a criatividade de vocês. Agora, nós vamos começar a fazer o nosso segundo projeto. Nós vamos fazer um ímã de geladeira. Para este ímã, nós vamos precisar de três pedacinhos de fita de cetim. Aqui, eu tenho uma maior de 25 centímetros e duas menores de 15. Eu posicionei ali as fitas de cetim na nuvem. Eu vou primeiro colar na nuvem e depois a gente cola nos corações. Agora sim, eu já posicionei os corações e já vou colar. Agora, eu vou colar os olhos e vou depois desenhar o rostinho. Eu já desenhei ali com lápis, agora eu vou passar a caneta permanente. Agora, nós vamos colocar o lacinho também, hein? Como eu disse, pode colocar ou não. A decisão é de vocês. Na parte de trás da nuvem, eu vou colocar este ímã. Este ímã, eu estou reaproveitando que ele eu ganhei de brinde. Era um calendário. Então, já venceu, já passou. Então, agora eu vou reutilizar e vou colocar aqui na nuvem. Mas, se vocês preferirem também, pode usar este outro ímã aqui. Este daqui, eu comprei em loja que vende produtos para artesanato. Então, pode comprar, pode cortar aqui um pedaço e estar colocando este daqui. Eu vou colar com a cola instantânea também aqui. Agora, eu vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz no outro. Eu vou fazer aqui nos olhos também desta nuvem. Agora, eu vou esperar secar estes detalhes que eu fiz nos olhos, né? Das nuvens. E vou voltar para a gente poder colocar algumas mensagens aqui nos corações. Eu estou muito feliz em poder desenvolver este projeto para vocês. A cada projeto que eu faço, vocês podem ter certeza que é feito com muito carinho. O artesanato, ele tem que ser feito devagar, com calma. Porque o meu objetivo é que vocês consigam reproduzir este lindo trabalho aí na casa de vocês. Então, é por isso que eu faço com bastante calma e bem detalhado aqui no canal para vocês. Mais um projeto concluído, graças a Deus. Aqui na sacolinha, eu coloquei a palavrinha amor. Vamos ver dentro da sacolinha o que eu coloquei. A minha sugestão, né, que eu deixo é dar de lembrancinha estas massinhas. Agora, vocês podem estar colocando balinhas também ou outro presentinho. Já está pronto também o ímã de geladeira. Aqui, eu deixei algumas palavrinhas para vocês aí em casa. Amor, fé, esperança, paz, união, amizade e saúde. Estas lembrancinhas deste projeto Chuva de Amor, ela é perfeita para a decoração da nossa casa, né? Essa daqui, colocar na nossa geladeira. E serve também para o professor presentear os alunos e para festa de aniversário também, que seja neste tema. Inscreva-se, ative as notificações, deixe o gostei, compartilhe com seus amigos e deixe sugestões para mais vídeos nos comentários. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Obrigada.